Música 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 Antes de entrar, precisamos passar pela segurança. Eu ainda estava no sistema. Peguei! Alguma coisa lá dentro acionou o anti-chamas. Eu não sei do que é feito, mas não é bom para os soldados. Oh não. Por todos os lados. Cara, por que está nessa... Esse bagulho esquisito, mano. cara, que que é isso? cara cara cara, e aí, que que eu tenho que fazer aqui agora? beleza, beleza tem que acionar, e agora? cara, que que é isso? calma, me tranca não? cara cara, que dá granada aí? vai lá mano, ó morre diabo mano, da onde será que os caras viram? morre diabo o laboratório está diferente desde a última vez você trabalhava aqui? ajudei a testar os protótipos de armas porra mano, eu senti ah, ok ah então, o Elliot era fim dela né? é o Kog? sem cabeça não alguém não se lembra Elliot? é o carinha do filme do E.T. né? como é que eu estou aqui de munição? a bomba é uma arma tentadora para pegar cara mas não vale a pena vou levar esse bagulho aqui comigo né? vai que vai que Sarkoley pô, se a gente está morto é tudo igual mano deve ser isto aqui e aí? não se mexe os fixadores ainda estão no lugar deve ter um botão por aqui vai lá tá brincando isso é nosso cimento essas unidades são robustas, douráveis que podem se cavar vai acabar gostando olha que show cara a Jack mano ele não se cadufla? não dentro da academia campos anti-camuflagem temos que protegê-lo até a saída boa, pode nos tirar daqui? continuar vambora vamo ver um O Jack, cara, muito chupo Você tá comendo, filho? O Cadete Hendrick alegra que o bot ajudava aquilo, foi atacado repentinamente por Namekos Eijins Dragon Ball Z Algum rastreador deve ter nos alertado. Fiquei com pena dele Murcher Algo para mim? Não curta a dor serrada Jack of the dark O que te lembra? O que te lembra? O que te lembra? O que te lembra? Olha, com certeza vai ter coisa ali, mas eu vou deixar pra Quando volte a pito, congela porque temos companhia, só se morre por seguro Nossa, vem aqui A verdade é que isso aqui Tá vendo a mim, tá? Pegaram a ponte! Você matou! Sabe assim! O primeiro está o que te escolhendo Feliz Uma maior nephew Irmãos More Felipe Cadê, 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 cadê a vítima? Tá vendo aí O geral é isso aqui Se controla, mano. Se controla, velho. Depois de outra hora a gente vai procurar isso. Não vai ser agora. Agora a gente só vai jogar. Vai lá, vai lá, vai lá. Bote, nos ajude, Quapó. Aqui ela chama de Bote, né? No Gears 2 o Marco já chama de Jack. Jack, Quapandar. O que foi, Bote? Aham? Tem alguma coisa ruim lá fora? Preparo para a batalha! Opa! Prêmio forte! A arraigada. Opa! Opa! Prêmio forte! Oh, já era! Cadê? Tá louco! Vem cá! Cara, eu só estou sentindo falta da pistolinha, cara! E aí Jack? Que show, cara! Eu ia ficar com ele aqui embaixo também? Ah, tu é! Tu é o cara! Nunca, tentando curar algo que faz tantos tipos! Estão voltando, prepare-se! Vamos lá! Ajuda o bot! Cara, que que é esse? E tem umas entradas aqui no jogo, cara, que eu juro que se eu não soubesse, eu iria dizer que era onde tinha coletáveis, mas não... O desgraçado assistiu o nosso porte! Cara, eu não sei... A coisa vai esquentar! Ainda não sei! Não sei... O que é isso... Vamos lá! O que é isso? A espada do Jacinto 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 Não era só falar isso A espada do Jacinto O Espada do Jacinto A espada do Jacinto Grubb chegando, pra que eles não falaram Locust até agora? Então pra que que não falam mais Locust pra eles, sabe? Já era maluco, óh! Opa, 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 tchuc 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 tchuc, só pra não perder o hábito! Oh, coisinha chata, mano! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Acabou, né? Aconteceu! Ih, mano, travou o bagulho? Vamos ver o que deu, né? Passei! Tchau! 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 Tchau!